Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez, bem-vindos ao canal e como vocês podem ver eu vim trazendo aqui um dispositivo bem legal, bem interessante para você montar. Esse dispositivo aqui a gente consegue confeccionar ele utilizando materiais que a gente geralmente encontra em sucata, principalmente em placas de TV, de plasma, aquelas placas antigas. Eu vou te mostrar daqui a pouco como é que a gente faz para encontrar alguns dos componentes que são utilizados para a montagem desse aquecedor indutivo como vocês estão observando aqui. A princípio o circuito aqui do nosso oscilador ele está montado, sabe como vocês podem observar aí no esquema elétrico. Então nós temos aqui dois transistores FET, temos aqui mais dois resistores de 0,33 ohms para fazer a polarização de SERS e nós temos aqui também dois resistores aqui, não sei se vocês conseguem ver, são dois resistores de 100 ohms para fazer a polarização de gate de cada um dos transistores, tá? E temos aqui também um capacitor para fazer a questão da frequência, é por meio desse capacitor que nós fazemos a alteração da frequência de trabalho. E nós temos aqui uma outra bobina também que serve apenas para eliminar qualquer sinal de RF que possa retornar por nossa fonte de alimentação. Essa bobina aqui ela é montada em cima de um núcleo toroide e nós podemos facilmente encontrar esse tipo de bobina em qualquer tipo de fonte de alimentação de televisor. depois nós vamos entrar um pouquinho, falar um pouco mais a respeito disso, tá bom? Então nós temos aqui a fonte de alimentação conectada, tenho aqui a alimentação de 12V, tá? Tem aqui o positivo, o negativo, ah, eu quero falar também um pouco a respeito dessa bobina. Essa bobina aqui também nós conseguimos encontrar ela facilmente em placas de TV de plasma, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre ela também, tá? E sem mais delongas, vamos fazer um teste aqui de aquecimento do nosso experimento. Como vocês podem observar, ela foi montada em cima de uma placa padrão, perfurada. O esquema para montar essa placa, para montar esses componentes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem quiser baixar e montar, tá? Não tem segredo. Eu vou deixar o esquema simplificado e também o esquema elétrico, o diagrama elétrico do circuito, tá certo? Então deixa eu colocar esse aquecedor aqui em cima de algum apoio, para ele ficar um pouco alto, já que eu não quero que a bobina fique encostando aqui na parte plástica da minha mesa. Você não pode acabar derretendo, visto que essa bobina aqui, se você utilizar ela por algum tempo, ela acaba aquecendo, né? Não aquece muito, mas para evitar algum tipo de problema aqui na minha mesa, que eu não quero estragar ela, porque eu vou utilizar para vídeos futuros, então eu prefiro colocar ela um pouco elevada, vamos dizer assim. Então vamos lá, eu vou separar alguns materiais aqui, para a gente poder testar. Vou separar aqui alguns materiais metálicos, para a gente introduzir na bobina, enquanto o nosso aquecedor indutivo está em funcionamento. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, é necessário que você tenha uma fonte de alimentação de pelo menos 10 amperes, tá? Para poder alimentar esse circuito, já que ele é um circuito que consome uma corrente bem elevada, e nós vamos entender já já o porquê que isso acontece, tá? Então eu vou ligar aqui minha fonte de alimentação, e vocês vão notar o quanto que ela consome de corrente, mesmo sem ter nada inserido aqui no seu núcleo. Vamos observar aqui nesse relógio aqui, nesse contador aqui, nesse voltímetro. Vou aproximar aqui a câmera, vou diminuir o zoom, para que vocês possam ter uma visão geral mais nítida do que está acontecendo aqui. Então vamos lá, eu vou ligar aqui a nossa fonte de alimentação, eu estou ligando a fonte de alimentação em série com um fusível aqui, para evitar algum tipo de dano na minha fonte de alimentação, já que a gente nunca sabe se isso aqui pode dar algum tipo de problema ou não, né? Até agora, até hoje não deu nenhum problema, vamos fazer um teste para ver. Ó, notem que o circuito, sem ter nada inserido na bobina, já consome 1,2 amperes. Então nós vamos inserir aqui uma faca, por exemplo, e vamos ver o que vai acontecer, como que vai se comportar o circuito. Ó, notem que inserindo a faca dentro aqui da bobina, nós já temos um consumo bem elevado, ó, de 3,6 amperes, 3,7. E olha só que a nossa faca já está saindo fumaça aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar, mas enfim, serve para a gente poder fazer um teste, tá? Eu vou deixar ligado aqui para mais alguns minutos, mais alguns segundos e vamos ver se ela vai chegar a ficar incandescente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, só para vocês terem uma ideia, ó, a faca chega a ficar incandescente, não sei se vocês conseguem ver daí, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se os nossos transistores não estão quentes. O interessante, pessoal, é que esses transistores aqui praticamente não aquecem. Isso é muito legal desse circuito, desse dispositivo aqui. ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, não sei se a câmera vai conseguir ver. Mas a faca, ela está um pouco incandescente, ó. Vou pegar aqui a solda novamente, ó. Ó, derrete que nem água, ó. Olha só aí, minha bancada vai virar uma beleza, viu? Olha isso, ó. Olha só, ó. Eu vou dar uma pausa aqui e vou tentar pegar uma outra coisa para a gente testar. Bom, já retornei aqui. Eu acho que está dando para vocês enxergarem aí o voltímetro. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui a câmera. Para ficar mais fácil a gente poder enxergar, né? Então tá. Uma pessoa me deixou uma pergunta aí no comentário, perguntando qual seria a utilidade desse aquecedor por indução. Uma das utilidades, eu estava mexendo aqui, que eu vi, que eu achei interessante, seria a esterilização de aparelhos que são usados para fazer unha, coisas que a mulherada usa, por exemplo, né? Aqui, ó. Estou aqui com um alicate de unha. Isso aqui pode muito bem ser inserido aqui, deixar aqui por alguns minutos, ou alguns segundos, vamos dizer, né? E ele já está esterilizado, porque o aquecimento aqui é praticamente instantâneo. Entendeu? Então esse daqui seria uma das utilizações, uma das utilidades desse dispositivo. Uma outra coisa também que pode ser utilizado, vamos supor que você tenha um parafuso enferrujado com uma porca, você não consegue tirar, você coloca, introduz aqui dentro da bobina, bobina de aquecimento, ele vai aquecer o parafuso, aquecer a porca e você vai conseguir soltar o parafuso com a porca enferrujada, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui agora esse metal aqui, isso aqui deve ser um eixo de leitor de DVD, né? Onde o leitor desliza. Então eu vou colocar esse metal aqui dentro e nós vamos ver o que vai acontecer. Ó, pode ver que ele nunca foi aquecido, ele está branquinho. Vamos ver, vou colocar aqui para aquecer. Notem como que aumenta a corrente de consumo quando a gente coloca o metal para aquecer aqui dentro. Já está mudando de cor já. Aqui pessoal, ó. Vocês conseguem ver? Ó, a ponta do negocinho já. A ponta do eixo, como é que ela fica incandescente. Vocês viram que interessante? Olha aqui dentro da bobina, ó. Vou deitar aqui para vocês verem, ó. Ó, viu só? Vamos mergulhar agora isso aqui no copo d'água e ver que vai acontecer. Já destemperamos o metal, hein? Vocês viram que interessante? Vamos aquecer de novo. Pior que já está aquecendo a minha mão já. Esse negócio já está transferindo calor para a minha mão. Está ficando difícil de segurar isso aqui, viu? Olha lá, já está incandescente novamente, ó. Interessante que quando ele fica incandescente, parece que ele vai diminuindo as propriedades do metal, olha lá. E ele vai diminuindo a corrente de consumo. Ó. Isso aqui está muito quente, meu Deus. Muito quente mesmo. Então, pessoal, essa daí. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dele, desse circuitinho. Olha a faca, a situação que ela ficou. Vamos ver aqui o nosso alicate. Minha mulher não pode ver esse vídeo se ela me mata. Vou colocar aqui dentro aqui do negocinho. Vamos ver se ele vai aquecer. Vou deixar só um pouquinho só. Olha lá, ó. Já está. Ih, caramba. Amarelou aqui o negócio. Vou apanhar. Mas já está esterilizada. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem rápido, tá? É um circuitinho muito legal para você montar. Olha, os transistos não esquenta. É isso que eu fico bobo de ver. Um circuitinho legal para você montar, para você ter na sua bancada. Você pode usar como uma ferramenta, né? Tem que ter um bom transformador para poder manter esse dispositivo ligado. Tem que ser um transformador bem potente. E, de preferência, que seja estabilizado, tá? Não deixe passar de 12V. Não, acho que até uns 15V vai bem. Mas eu acredito que depois disso você já vai ter algum problema, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito dos componentes que compõem esse dispositivo que eu montei. Isso daqui a gente encontra, então, em placa de TVs de plasma. Eu vou deixar aparecendo aqui na imagem uma foto para você ver onde que a gente consegue encontrar essa bobina aqui. Na verdade, nós estamos utilizando duas bobinas iguais, tá? Eu coloquei uma bobina do lado da outra e eu soldei aqui o tempo central da bobina. Como vocês podem observar aqui, tá vendo? Nós soldamos ele e as duas extremidades nós soldamos também ao circuito. Aqui, onde eu soldei a bobina, eu utilizei jumper de componente, quer dizer, terminais de componentes, ó. Vocês podem ver que a gente faz uma dobra nos terminais do componente, né? Pode ser um resistor, um diodo que você corte para montar um circuito e o terminal restante você não joga fora. Você utiliza para fazer esses pequenos bornes aqui, ó. Entendeu? Mais uma vez eu vou mostrar para vocês aí o diagrama elétrico, tá? Desse aquecedor por indutância. É um projeto muito simples, como eu disse para vocês. Ele é um circuito baseado em dois transistores de efeito de campo, dois FETs. Esses transistores aqui eu retirei de uma sucata de módulo de som automotivo na parte ali da fonte de alimentação do módulo. São transistores que são encontrados nesse setor da placa do módulo, tá certo? E geralmente esses módulos aí automotivos existem vários desses transistores, como vocês estão observando. É bom que você monte eles num dissipador de calor razoável, tá? Embora esse daqui ele seja pequeno e está dando conta do recado. A única coisa que aquece bastante aqui é a bobina. Claro que não chega a ficar quente o suficiente para derreter o verniz, né? Ela não fica tão quente assim. Mas você percebe colocando a mão que ela esquenta bastante. Um outro componente que aquece bastante também é o capacitor. Então se vocês forem montar, utilizem um capacitor aí de boa qualidade. Esse capacitor que eu estou utilizando é um capacitor de 360n. Vamos dar uma olhadinha, fiquei curioso agora para saber qual é a frequência em que esse aparelhinho aqui oscila. Eu vou ligar ele novamente, nós vamos ligar o osciloscópio e nós vamos verificar a frequência de trabalho dele. Fiquei curioso agora. Só um minutinho, deixa eu ligar aqui tudo de novo. Nós vamos ligar ele para ver. Vou pegar o osciloscópio, vou montar tudo aqui e já volto com o vídeo. Olha aí pessoal, eu liguei aqui o osciloscópio no aquecedor. E nós temos algumas informações aqui relacionadas a frequência de funcionamento. Vocês estão vendo aí que ele está operando em uma faixa de 15 kHz, ó. 15 kHz é a faixa de funcionamento dele. Deixa eu dar uma pausa aqui, para vocês terem mais ou menos uma noção. Olha lá que legal, tá vendo? Aí você pode, você tem liberdade para você alterar o valor aqui desse capacitor que está aqui, ó. O capacitor da frequência do circuito. Você pode alterar ele para mais ou para menos. E você pode ver em qual situação ele tem um maior rendimento. Pode ser que você aumente o capacitor, vamos supor, coloque ele próximo de um micro. E ele aumente um pouco mais o consumo e ele tem um rendimento melhor. Isso vai muito de você testar, tá? O que eu achei interessante foi deixar o circuito nessa configuração que eu estou apresentando aqui para vocês. E no mais, eu acho que é só isso daí. Eu espero que você tenha gostado realmente desse projetinho que eu estou apresentando aqui. Peço por favor que você, mais uma vez, se inscreva no canal para você ficar por dentro das novidades. E não pode esquecer também de ativar as notificações do sininho, que é para você não perder nenhum vídeo. Tá certo, pessoal? Então é isso, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.